A operação denominada Caedes foi deflagrada no início da manhã desta terça-feira pela Polícia Civil para prender integrantes de uma organização criminosa responsável por vários homicídios ocorridos em Porto Velho nos últimos 70 dias. Dentre esses crimes, inclui a morte do barbeiro Lucas, ocorrida no início do ano. Então, foi a operação Caedes, que é denominada o Abate. O que estava acontecendo? Nos últimos 70 dias, nós apuramos aqui na delegacia que alguns homicídios, eles estavam ocorrendo com os mesmos modos operantes e oriundos de pessoas pertencentes ao primeiro comando da capital, que passou a ser PCP, primeiro comando do Panda, e mais recentemente, família do Gueto. E eles estavam matando vítimas que eles atribuíam ser do comando vermelho. Durante essas investigações, nós chegamos à autoria, à participação de pelo menos cinco envolvidos aqui, diretamente no homicídio dessa vítima, que é o homicídio que ocorreu da vítima Lucas. O fato ocorrido numa barbearia. A vítima estava trabalhando, atendendo um cliente. Quando chegou ao local, pelo menos dois infratores abordaram a vítima, se atribuindo serem do PCP e dizendo que a vítima se tratava de membro do comando vermelho. Executaram a vítima naquele local, durante a execução da vítima, o filho dela, um bebezinho, chegou a receber estilhaços dos projetos que foram efetuados contra a vítima, bem como o genitor da vítima também chegou a ser atingido na barriga de raspão. Nós investigamos que esses envolvidos, eles se titulam missionários dentro da organização criminosa. O que são isso? Eles recebem as ordens dos líderes da facção e acabam por executar essas ordens, que é o quê? Matando essas vítimas. Várias equipes policiais estão nas ruas com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. Até o momento, quatro pessoas foram presas em flagrantes, entre elas, o advogado. Quatro motocicletas, três quilos de droga do tipo maconha e dois revólveres foram apreendidos durante a operação. Em razão disso, nós representamos pelas prisões dessas pessoas e pela busca e apreensão em alguns endereços. Desses endereços, nós representamos pela busca e apreensão no endereço de um advogado que está atuando aqui na comarca de Porto Velho. Esse advogado, dentro da investigação, nós percebemos que ele estava envolvido de uma forma que não estava coerente com o tratamento dado por um advogado com o seu cliente, de uma maneira mais íntima, muito mais próxima. Nós requeremos a busca e apreensão na residência dele. Hoje, logramos encontrar na residência desse advogado mais de três quilos de maconha, enterrados na residência dele, uma arma de fogo adaptada ao calibre 22 ou 32, que será periciada e será determinado esse calibre. Hoje, também, nós conseguimos lograr e prender os envolvidos, junto com eles, armas, munições e motocicletas roubadas. A delegada explicou ainda como é o método utilizado pela organização criminosa. Na grande maioria das vezes, eles têm um método de trabalho, que a gente fala, um método de executar. As ordens, geralmente, vêm dos líderes da facção criminosa, que são os apenados. Os apenados encaminham essas ordens aos despachadores, que eles chamam, que são os jets, que são gerentes de rua. Esses jets encaminham essas ordens aos encarregados de cumpri-las. No caso, os missionários eram encarregados de matar as vítimas. A Operação Caedes continua até a conclusão dos cumprimentos de todos os mandados de busca, apreensão e prisão. Legenda Adriana Zanotto E aí